Música Você sabia que a Unimap também oferece experiência internacional? Estão abertas as inscrições para os intercâmbios em 2017. E aqui ao meu lado o Marcelo Leite, que é assessor internacional da Unimap. Marcelo, explica pra gente como que funciona o intercâmbio acadêmico aqui da universidade. O intercâmbio é para alunos da graduação, para os programas de 4 anos. Porque os alunos para participar, eles têm que estar no quarto semestre para se inscreverem e viajam no quinto semestre. No momento, nós estamos com Portugal, Argentina, também os Estados Unidos, Taiwan, Japão e o Chile. Como destinos. E em todos esses destinos, eles são oferecidos para diferentes cursos. Então, o aluno que tiver mais, que queira mais informação, ele deve entrar na página da Unimap. Ali tem um ícone escrito parcerias e ele pode ver os países que o curso dele tem destino. Ou então pode fazer contato conosco pelo e-mail internacional arrobaunimap.br Ou ligar no telefone 3124 1528. E hoje, né, a gente sabe que os intercâmbios, pessoalmente, um ótimo aprendizado, mas principalmente nesse mundo globalizado, é um adicional que o aluno terá no mercado de trabalho. Sim, o mercado cada vez mais ele olha por diferenciais. E quando a pessoa faz o intercâmbio, ela acaba desenvolvendo diferentes competências que ela tem. Não é só a competência linguística, porque hoje o mercado não olha só a competência linguística. Mas tem a competência multicultural. A pessoa também acaba se desenvolvendo mais, se tornando mais autônoma. Uma série de benefícios que o intercâmbio traz. E com certeza, na hora de concorrer a uma vaga de trabalho, faz muita diferença. E Marcelo, onde está localizada, então, a assessoria internacional? E quando encerram-se as inscrições para os intercâmbios? A assessoria está localizada no ato da Biblioteca do Campus Taquarau. E as inscrições, elas vão de hoje até o final do mês de fevereiro. E as inscrições, elas vão de hoje até o final do mês de fevereiro.